Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao canal Mentalizando. No vídeo de hoje, a gente vai estar vendo uma inteligência artificial que gera imagens do texto que você digitar. Acessando aqui o site da Stability.ia, a gente vai estar vendo aqui o projeto deles. Uma difusão estável aí, isso remete a você criar uma imagem baseada em outras imagens, uma imagem de exemplo, você gerar uma imagem nova. Aqui a gente pode ver alguns exemplos aqui no site deles, de como essa ferramenta funciona. Essas imagens aqui foram geradas por uma inteligência artificial, que pegou todos os detalhes de outras imagens e juntou aqui, criando uma imagem inteiramente nova. Como é que esse algoritmo funciona? Bom, dentro da Stability.ia, dentro do software deles, existe várias e várias imagens onde a inteligência artificial usa dessas imagens para gerar as imagens que a gente pedir via texto. Tanto é que você pode comparar com um artista, um artista só vai pintar o que ele sabe. Assim também funciona com a inteligência artificial, ela só vai pintar coisas que estejam no banco de dados dela, e é aí que ela vai conseguir gerar novas imagens. A Stability.ia não é a única nesse segmento, é também a Mid Journey, e ambas focadas no mesmo segmento. Criar imagens a partir de um texto, gerar imagens a partir de um texto. E a gente pode ver os exemplos do astronauta aqui, um espaço de exemplos comuns aqui, de imagens que foram geradas por esse algoritmo aqui. Mas para os testes em questão, nós vamos utilizar a Stability.ia. No próprio site deles, eles disponibilizam um link para que qualquer pessoa possa ter acesso a essa ferramenta. Eles hospedaram o projeto deles, o algoritmo escrito em Python, no GitHub, onde você pode facilmente fazer o download para o seu computador. Então vamos lá. Após ter instalado a ferramenta, vocês só terão que dar alguns comandos básicos e logo em seguida aguardar a geração da imagem de vocês. A gente pediu para ele gerar várias imagens aqui para a gente. Imagem dessa que a gente vai pôr na tela para vocês agora. Após finalizar aí, nesta geração de imagem específica, a gente pediu para a inteligência artificial gerar uma imagem de um carro caindo no solo de Marte. Olha só o que ela gerou para a gente aqui. Algumas imagens aqui, né? Essa está um pouco mais cartunizada. Uma peça aqui está um pouco mais real. A ideia era um carro realmente caindo. Ela criou para a gente o quadro aqui de um carro descendo alguma ladeira. Está vermelho, subtente-se que ela quer dizer Marte. Esse foi o exemplo daqui. Nós fizemos mais alguns testes. Nessa imagem, a gente pediu um macaco andando de bicicleta. E veja só o que a inteligência artificial gerou para a gente. Aqui um fundo basicamente de fotos antigas. Ela deve ter gerado esse fundo vendo fotos antigas. E aqui uma bicicleta meia cartunizada e com o macaco para em cima. E nessa outra aqui a gente pode ver um fundo mais moderno. O macacinho também para uma renderização melhor aqui. Já nessa imagem, a gente pediu para a inteligência artificial gerar um momento de filmes, um momento romântico de filmes. E esse foi o resultado que ela entregou. Está do meio, tá? Já nessa imagem, a gente pediu para ela gerar um astronauta em cima de um cavalo. E veja só os resultados que ela trouxe para a gente. Resultados até meio nítidos. Se fosse uma imagem real mesmo. Mas se daqui a gente tem um pequeno detalhe aqui. O cavalo teve uma perna a mais aí. Ele errou. Foi jogado para cá. Mas tudo bem. Foi um resultado aceitável. E aí? Gostou dessa inteligência artificial? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E a nós. Falou. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.